Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Se nenhuma ilusão tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Eu não quero mais te ver sofrer Me dê a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Nem que podia acreditar Te vejo e falto lá Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segure a minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra sempre Bem que podia acreditar Te vejo e falto lá Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segure a minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente Primeiro a gente se apaixonou B Reading E não é ilusão Legenda Adriana Zanotto